Para falar de LGBTfobia, eu vou falar de racismo. Racismo é a ideia de que uma raça é superior à outra. Quer dizer que algumas pessoas, coletivamente ou individualmente, são superiores, portanto outras pessoas são inferiores. Existem vários exemplos disso pelo mundo, em que determinadas etnias se sentem, se dizem superiores às outras, determinadas correntes religiosas, a gente vê muito isso na Índia, no Afeganistão, no Irã, em alguns países da África Central. Mas no nosso caso, no Ocidente, o racismo que a gente está mais acostumado é a disputa, não vou dizer disputa, mas o julgamento de brancos em relação a negros. Desde locais em que isso foi uma política oficial, como o Apartheid na África do Sul, ou nos Estados Unidos, em que alguns estados tinham em inglês dizendo é proibido o negro fazer isso, frequentar tal lugar. Então isso é o que a gente convive, embora algumas pessoas ainda relutem em admitir que no Brasil tem racismo. Racismo é uma forma de uma pessoa tratar a outra como menos pessoa, como coisa. Que tipo de coisa? Como lixo. E o exemplo mais gritante disso na história é o nazismo. O nazismo realmente tratava judeus, os povos conhecidos como ciganos e homossexuais, como lixo. Exterminavam, mandavam pra fornalha. E aí é interessante que, interessante ou não, é triste que muitas pessoas que abominam o nazismo e o racismo não se dão conta que a LGBTfobia, da mesma forma, condena determinadas pessoas ou uma parte da população a uma situação de inferioridade, a uma situação de menos humanos, né? Não são gente assim tão digna de respeito quanto nós, que não somos LGBT. Então é preciso que as pessoas percebam que a LGBTfobia inferioriza, condena, exclui, fere e mata. E se a gente precisa de uma lei pra lembrar que não se deve considerar um ser humano inferior a outro, um coletivo de seres humanos inferior ao restante da população, então que seja, que assim como já foi afirmado em lei em relação ao racismo, que se diga claramente LGBTfobia é inadmissível, é inadmissível, inaceitável, então é crime.